Oi princesas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer uma tag É uma tag que tá super bombando na blogosfera E eu resolvi responder pra vocês Muito tempo que eu não respondo uma tag, né meninas? Então vamos lá meninas, o nome da tag é TMI, porque é uma tag americana Eu acho que é Too Much Information E eu vou traduzir as perguntinhas Aqui pra vocês, tá? Então vamos lá Pergunta número 1 O que você está usando? Eu estou usando um cropped Porque tá muito calor Um shortinho, básico 2. Já se apaixonou? Sim, eu estou apaixonada pelo Moze Mais linda é a vida, meu bebê Já terminou algum relacionamento De forma desagradável? Não que eu lembre 4. Qual a sua altura? Eu tenho 1 metro e 65 por aí 5. Qual o seu peso? Tem que falar mesmo, gente? Tem que falar isso? Eu agora tenho 60 quilos por aí Mas eu estou tentando e estou manhando muito Pra chegar aos 56 6. Tem tatuagem? Não 7. Tem piscins? Não 8. Casal de famosos preferido? Ah, eu acho que eu tenho Não fico muito pensando em casal famoso Que é preferido Mas o que me veio à cabeça agora foi O Weston Cutcher e a Mila Canis Eu acho eles super fofos Agora que eles tiveram um bebezinho E, gente, ele é um casal muito lindo, né? Eu acho eles muito fofos Mas não é meu preferido Acho que eu não tenho preferido 9. Seriado preferido? Supernatural Eu amo Supernatural, gente Eu assisto várias séries Mas eu, tipo, aviciada mesmo Em Supernatural Desde a primeira temporada Eu amo, amo, amo Banda preferida? Eu amo Amo de paixão Bon Jovi Amo Amo, meninas Amo Perfeito Amo Mas eu escuto de tudo Então, assim, eu gosto muito de Maroon 5 também Gosto de... Ah, sei lá Eu gosto muito de banda Mas acho que a preferida mesmo é Bon Jovi 11. Sente saudades de algo? Hum... Acho que não 12. Música preferida? Eu sou meio eclética Uma hora eu gosto de uma música pop Outra hora eu gosto de uma música rock Outra eletrônica e... Acho que não tenho uma música preferida A música que eu mais gosto no momento Que eu até falei com o Mozi ontem Era Bad É Bad o nome da música? Uhum É Tava nem sei o nome da música É Bad do David Guetta Adoro essa música 13. Quantos anos você tem? 21 anos, tá? 14. Qual o seu signo? Libra 15. Qualidade que você procura em seu parceiro? Hum... Companheiro É, já achei, né? O Mozi dando pitaco na tag Eu já achei Já achei o homem perfeito da minha vida 16. Qual sua frase e citação preferida? Gente, eu sempre tentava gravar frase bonita Tipo assim, ainda mais quando eu assistia o One True You Eu adorava as frases do One True You, gente Só que eu não conseguia guardar Eu acho que minha cabeça de... Sei lá, a memória de peixinho, sabe? Eu não consigo guardar Mas eu gosto de frases assim Que falam do futuro e tal Motivação Eu gosto de frases assim Mas eu não tenho uma preferida que eu lembre assim Eu não consigo lembrar 17. Ator preferido? Pode ser atriz também? Porque se for atriz Eu acho que Giovanna Tonelli E aquela que fez a Carminha Qual é o nome dela? Adriana Stavis Adriana Stavis Eu amo as duas 18. Cor preferida? Eu acho que verde 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 e azul Eu amo essas duas coisas Amarelo também 19. Gosto de música agitada ou calma? Acho que depende do momento Mas eu acho que gosto mais agitada 20. Onde você vai quando está triste? Meu quarto Amo minha cama 21. Quanto tempo você demora pra tomar banho? Olha, gente Agora com a falta d'água e tudo que tá acontecendo Eu demoro bem menos Demoro em torno de 5, 10 minutos Mas antes eu confesso que, tipo Era uma terapia pra mim Tomar banho Deixar a chuveira aberta Cair em d'água em cima de mim Era uma terapia Eu demora mais de 20 minutos Por 30 minutos Por aí Mas agora Eu tomo bem mais rapidinho 5 minutos e eu tô pronta 22. Quanto tempo você demora Pra se arrumar pela manhã? Então Quando eu acordo de manhã Eu vou direto pra academia Eu não me maquiei pra ir pra academia E nem nada de mais Então eu só boto a roupa E eu saio Então uns 15 minutos Por aí 23. Você já brigou fisicamente com alguém? Eu e minha irmã A gente brincava de brigar Brincava de brigar Quando a gente era bem novinha Assim, sabe? Porque a gente se ama Mas é verdade Eu acho que nunca brinquei com ninguém não Só de brincar mesmo 24. Algo que te atrai? Comida Fé Ah meu Deus Só pensei nisso 25. Algo que não te atrai? Falta de comida? 26. Qual a razão que te fez começar a gravar vídeo Para o YouTube? Ajudar minhas princesas Eu aprendi muita coisa sozinha e tal Errando muito E eu queria passar as dicas para outras pessoas E foi por causa disso que eu comecei a gravar vídeo no YouTube 27. O que você teme? Cobra? Tem pavor 28. Qual foi o último motivo que te fez chorar? Não lembro, gente 29. Quando foi a última vez que você disse eu te amo para alguém? Mô? Mô? Eu Te amo Eu te amo mais Acho que já respondi, né? 30. Qual o significado do nome do seu canal? Agora eu sou linda Gente, assim Quando eu era mais novinha Eu era bem estranha Então Eu fui aprendendo maquiagem Eu fui me sentindo mais bonita Autoestima e tudo mais E aí por que não aumentar a autoestima das minhas leituras também? Então Eu criei um nome para quando elas falassem Elas se sentissem também mais bonitas, sabe? Então Agora eu sou linda 31. Qual foi o último livro que você leu? Eu acho que foi o Extraordinário Qual livro você está lendo no momento? Infelizmente nenhum Mas eu estava louca para começar o Memórias, eu acho Eu até levei na viagem comigo Mas Eu não consegui ler porque eu fiquei fazendo um monte de coisa e não consegui ler Qual foi o último seriado que você assistiu? Gotham Eu tenho assistido Muito Gotham Eu assisti o primeiro, o segundo Comô E é muito legal, gente Conta a história lá Cidade do Batman Antes dele virar o Batman, sabe? 34. Qual foi a última pessoa que conversou com você? Meu namorado E minha mãe 35. Qual foi a última pessoa que te enviou mensagem de texto? Foi o Moze Acho que foi o Moze Ou o Guilherme Que é meu amigo Acho que foi Pergunta de número 36 Qual a sua comida preferida? Gente, eu não tenho ideia da minha comida preferida Eu amo comer Amo comida Mas assim Eu amo tanta coisa que Eu não sei qual é a minha preferida, sério Eu acho que estrogonofe, miojo Miojo é assim, sabe? Meu coraçãozinho 37. Qual lugar você quer visitar? Estados Unidos Eu quero visitar Estados Unidos inteiros, gente Comprar muitas coisas e ver muita neve E eu amo, amo esse lugar, gente Pra mim é o lugar dos sonhos, assim, sabe? Eu amo 38. Qual foi o último lugar que você esteve? Na academia E na rua, né? Voltando pra casa E agora no quarto 39. Você tem uma queda por alguém ou acha alguém atraente? Gente, eu acho que essa tag é pra solteira, não é possível, né? É claro que eu tenho, meu namorado Deve ser nosso 40. Quando foi a última vez que você beijou alguém? Uns 5 minutos atrás, antes de começar a tag Eu dei um beijinho, um selinho no meu namorado Meu amorzinho 41. Quando foi a última vez que alguém te insultou? Olha Não sei, gente 42. Qual o seu doce preferido? Torta de limão Eu amo torta de limão Eu sou viciada por torta de limão Brigadeira também é um doce que eu amo muito Mas eu acho que torta de limão ganha de todos 43. Qual instrumento você toca? Eu toco o teclado E... Eu comecei a fazer aula de canto Sério? 44. Qual a sua joia preferida? Acho que eu não tenho uma joia preferida Eu vou falar qual o acessório preferido Eu prefiro muito mais um brinco do que um cordão Muito mais um brinco do que um anel Eu amo brinco Não vivo sem brinco 45. Qual foi o último esporte que você fez? Acho que foi vôlei Nesse final de semana Que a gente sempre sai pra ir pra Caraí Jogar rua e tudo mais E foi... O último esporte que eu pratiquei Foi vôlei na praia de Caraí Que eu amo, literalmente 46. Qual foi a última música que você cantou? Eu canto sempre que meu celular toca, gente É incrível Porque a música que é meu toque É uma música muito chiclete Então assim, quando eu começo a tocar meu celular Eu começo Eu começo a cantar e essa música fica na minha cabeça Por muito 37 Qual sua cantada preferida? Eu acho que ninguém mais usa cantada de um dia, né, gente? 48. Você já usou essa cantada? Enfim, né? 49. A última vez que você saiu com alguém? Foi com o meu amor E... sempre, né, gente? A última vez que eu saio com alguém Às vezes eu vou no shopping Às vezes a gente vai jantar Hoje mesmo a gente vai sair pra jantar E... é muito bom 50. Quem deverá responder essas perguntas? Eu vou taguear a Mili Silva E a Tainá Rodrigues Vou taguear essas duas amigas blogueiras Que é muito legal vocês irem lá no canal delas também Porque elas são maravilhosas Eu amo essas duas Então é isso, minhas princesas Eu espero que vocês tenham gostado da tag Eu adorei responder essa tag É muito legal, muito divertida Espero que vocês tenham se conectado um pouco mais comigo Se identificado também e tudo mais Aditiva o vídeo aí embaixo pra Juju E não esquece também de se inscrever aqui embaixo no canal Tá bom? Então é isso, princesas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau